E aí pessoal mais um terreno e para vender é um terreno muito bom na beira da PL 95 aí a 3 AM para cidade de Parciga menos de 3 AM para o centro de Parciga é 12 hectares de terra pessoal na beira da peixa passa o rio dentro vagem boa asa vou mostrar o terreno para vocês aí e vou deixar o contato na descrição do vídeo a gente vai interessado negociar esse terreno aí na beira da estrada aí a menos de 3 AM para cidade de Parciga menos de 3 quilômetros e o terreno pega rio dentro pessoal com energia internet cisterna vou mostrar tudo aí para vocês aí quem tiver interessado com preço terreno de 12 hectares o menos tá pedindo 400 mil mas tem um preço para vender ainda é um terreno muito bom é um terreno bem valorizado e tem bastante água dentro do terreno na beira da PL e próximo da cidade pessoal olha o terreno vem assim ó pega galera da frente essa passa esses pés de oco a subindo lá para cima eu vou mostrar o terreno é tudo é vagem aí ó é uma vagem apenas é fonta e aí passa o rio aí ó vou mostrar o rio para vocês aí onde passa o terreno bom a gente vai interessado né negociar esse terreno o rio aí é é cheio de inverno e verão água se quiser irrigar o apinho é tudo é água é do meio do rio para a pessoal viu do meio do rio para a esse 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 terreno aí o rio divide metade 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 aí a água aí tem água à vontade aí ó para vocês verem melhor aí ó aí o terreno pega subindo aí essa parte para lá tem asas e tudo é uma vagem apinha tudo é uma vagem apinho eu vou mostrar para vocês ali da frente tem a parte da asa lá também vou mostrar muito apinho tem muito apinho a gente gosta de agar não tem um bom para criar pronto pessoal é a entrada do cita é um sítio muito bom pessoal de agado 12 hectares de terra meia e água tem bastante pessoal esse rio e não ser a não você fazer irrigação aí de do capim quiser fazer alguma irrigação e a peixe aí o terreno aí é estruturado certinho a estrutura tá saindo já vai sair o nome do dano e negociar né o sítio eu vou mostrar o sítio aí para você se não tiver interessado tem uma vagem muito boa de apinha tudo apinha agrofante não vocês podem ver aí ó todo no agrofante bastante apim tem bastante água essa parte aí ó tem palma toda essa parte você tá vendo apinha agrofante mais uma meia itaga de mais de meia itaga só de apim pessoal só de vagem meia itaga só de apinha plantada tem essa cisterna aí ó tem outra cisterna aí ó aí eu vou deixar o contato dele aí mostrar o terreno para vocês que a gente tiver interessado a bicha aí ó ali na frente tem as asas tem uns vizinhos aí não vocês podem ver não é um lugar deserto não vocês podem ter bastante asas aí ao redor e bem pertinho da cidade bem pertinho da cidade pessoal o vento tá forte e ventando bastante vai mostrando aí para vocês aí ó tem essa asa aí ó tem essa asa dentro do terreno também vou mostrar o terreno para vocês aí pessoal vou mostrar o terreno para vocês terreno bom a gente vai interessado né gente bom olha pessoal dessa parte aqui ó é parte apim vim apinha agrofante todo apinha agrofante aí ó tem uns pés dentro aí ó legal esse terreno fica na beira da pele 95 pessoal é um terreno muito bom e tem bastante água né e o rio passa dentro o rio passa dentro do terreno o rio passa ali ó lá na frente tem bastante o rio tem bastante água eu vou mostrar a parte do terreno aí a parte do cenário agora para vocês verem só de vagem tem mais de meia e talha de apim de vagem a para todo apinha agrofante agora vou mostrar o terreno para vocês aí vou continuar mostrando o terreno para vocês ó pessoal tem uma parte aí que tá dá para fazer né tem essa parte aí para fazer lembrando para vocês e terreno bom falta ajeitar tem essa parte aí todinha para a prata e planta aqui já e dá para o roteamento vocês podem ver que tem muita vizinhança e é próximo da cidade pessoal para a cidade onde é eu vou puxar o zoom aí para vocês ver a cidade onde começa aqui ó deixa eu puxar o zoom para vocês ver a cidade já começa aqui ó nem doce AM de jeito tá para a cidade pessoal uns doce AM se der muita doce AM se der quando você vir fazer a vida você vai ver o terreno né o terreno falta o dono para cuidar né é um terreno bom para você criar gado também terreno para criar gado vou mostrar para terreno aí para vocês ver se tiver interessado né vou deixar o contato na descrição do vídeo aí aí é só você ligar para negociar pessoal a Zé Guia na beira da estrada é um terreno bem valorizado pessoal é beira de estrada dá para fazer roteamento dá para criar gado o povo trabalha muito plantação de milho também né vocês podem ver daí tudo é plantação de milho é a parte verde que você tá vendo aqui ó tudo é plantação de milho terreno também ó falta um jogar e dá um banho de veneno e tem bastante apim api tá detumado né vocês podem ver eu vou pegar aí ó mostrando para vocês o terreno essa parte aí tá faltando só dar um banho de veneno api tem pessoal agora o api o velhão e tá mas tem api a plantada aí ó toda parte do terreno deixa eu mostrar deixa eu mostrar e a parte e essa passa e se você quiser você fala um loteamento essa parte aí ó essa parte tá toda descoberta e vai para o outro lado vou mostrar para vocês o outro lado para vocês verem também aí é só você vir fazer uma visita para negociar o terreno vou mostrar aí pessoal a parte do terreno aqui ó para vocês aí ó tudo isso aqui faz parte do terreno pessoal é aí tava só você dar um banho de veneno aí num seado né tem bastante api a plantada pessoal aí ó ó só e tem um matinho também para você passar o veneno né e tem a parte do mato maior eu mostrei para vocês lá lá na trai e é só passar o trator dar um banho de veneno aí ó no mato é só o api tem bastante parte para o gado meia plantada não sei se dá para vocês verem na imagem mas se você vir pessoalmente vocês vão ver energia por dentro do terreno também aí ó energia 3 fase toda essa parte aqui do terreno essa parte foi a parte que eu falei para vocês aqui ó quem quiser fazer o ateamento é uma parte prana né uma parte prana do terreno essa parte aqui ó essa parte é toda prana o energia dentro é muita terra pessoal é 12 hectares de terra se for gravar tudo em mesmo o vídeo é enorme tô fazendo um resumo pra vocês aí a gente vai interessado né só você ligar para negociar negociar o terreno toda essa parte é prana e toda plantada no apim a próxima também é o abatedor de gada e da cidade de pastiga a 600 metros 600 a 800 metros e próximo da cidade também né e eu não fui até o final não pessoal terreno não eu tô andando por meio do terreno terreno é grande e continuar aí pronto pessoal eu tô num ponto mais alto do terreno e vista pessoal olha a cidade a cidade dá para ver a cidade de pastiga aí olha a vista olha a vista que tem e aí dá para ver o começo da cidade a chegada da cidade né de pastiga Pernambuco do terreno aqui ó deixa eu mostrar o terreno aqui para vocês verem aí ó aí pessoal essa parte aqui ó uma parte que eu tô mostrando aqui para vocês a parte é mais alta do terreno é uma parte de mata preservativa né foi a parte que foi deixada aí de preservação e a parte melhor que tem do terreno é para você criar gado né a parte melhor tem um matinho pessoal mas um matinho rago vocês podem ver essa chanzada e descendo é tudo prana aí ó é uma chana tudo prana um trator arro passa por todo ponto trator e arro baixo também tem essa parte aqui também ó o terreno é grande pessoal a gente vai fazer uma visita né é 200 hectares de terra a gente vai interessado é um terreno para você criar gado você vai fazer uma asa aí na chã é um gado bem ventilado viu venta bastante e tem uma visão boa deixa eu mostrar para vocês aí o anu tá orçando o anu a maior guia do terreno aí a parte desse terreno o arro passa por todo ponto aí arro baixo é trator passa por todo ponto do terreno só a parte da mata é preservação e a parte mais alta do terreno né e não passa né tem uma parte aí de área preservada tem bastante capim pessoal falta somente dar um banho de veneno falando para vocês desde o começo do vídeo olha a visão aí ó aqui embaixo aqui embaixo fica o abatedor de boa cidade para siga tem um pedra a já ia na chã pedra a já bonita que tem plantação de mim aí do vizinho vou andar lá para mostrar o terreno para vocês verem aí em cima é plano do terreno a parte plano do terreno olha a parte que eu mostrei para vocês aí onde vocês vêm pessoalmente olhar o terreno quem tiver interessado né vocês vai ver enfim olha o terreno para vocês verem pessoalmente aí já é outra parte do vizinho toda para o lado do Mia aí o povo trabalha muito cultura de Mia aí a divisão do terreno pessoal aí Mia Guia a divisão né deixa eu mostrar para vocês aí é um terreno bom porque sempre arrodeado de vizinho também não é um lugar deserto né e o Mia está começando a bonecar feijão de corda vou mostrar a terra aí como é produtiva para vocês aqui ver toda essa parte é terra o barro vermelho terra produtiva e a menina porque o feijão e Mia vou mostrar para vocês aqui ó é a parte do vizinho pessoal essa outra parte é do vizinho aí vou mostrar a terra produtiva aí feijão e Mia plantada aí ó deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês aí é a parte do vizinho é só uma amostra aí para vocês verem uma demonstração para vocês olha o feijão de corda que está aí ó feijão de corda que está arregado olha a comida toda amadurece já todo amadurece é um terreno bom é um barro vermelho que vocês podem ver ó terra produtiva pessoal terra produtiva aí o feijão aí de corda feijão de corda como é que está o Mia aí todo amadurecendo já é uma terra produtiva né e é uma terra também e não é uma terra deserta todo lugar ele tem uns vizinhos rodeados aí ó toda parte do terreno e é próximo da cidade também né chãozada boa aí é isso aí pessoal contato aí vou deixar na descrição do vídeo aí a gente vai interessado a visita para vir olhar o terreno vir visitar o terreno e nem vocês podem ver eu vou deixar vocês eu sei se tu mete o abatedor de galo de passiga igual abatedor tem uns vizinhos também e para olhar na frente tem vizinhos também tanto quanto é que tem vizinhos tiver interessado a olhar o terreno para negociar desde já agradeço a todos vocês acompanhando e deixar um forte abraçadão de vocês para afrontar a descrição do vídeo